Começaram hoje as inscrições da segunda edição do SISU, o sistema de seleção unificada. Até às 18h já foram feitas mais de 880 mil inscrições. Ao vivo, o repórter Paulo Laçava tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. As inscrições se encerram às 23h59min de quarta-feira, depois de amanhã, no horário de Brasília. As vagas são para cursos que vão começar no segundo semestre. O sistema de seleção unificada seleciona candidatos para vagas em universidades particulares e públicas federais, sempre tendo como base a nota do Enem do ano anterior. O candidato só não pode ter tirado zero na redação do exame. Para as vagas neste segundo semestre, estão sendo oferecidas por 67 universidades públicas federais, quatro a mais do que no ano passado. O curso que está oferecendo o maior volume de vagas é o de Engenharia, em suas diferentes modalidades, e o curso de Medicina foi aquele que mais aumentou o número de vagas ofertadas. Os candidatos, na hora da inscrição, podem optar por até dois cursos e saber quais são as notas de corte. Mais informações, inclusive as datas das matrículas, podem ser consultadas no endereço eletrônico sisu.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Aline.